Olá, nosso vídeo já vai começar. Antes, vou pedir para você se inscrever em nosso canal para ficar sabendo tudo o que acontece em Xangrande. Ah, não esquece de deixar o like ao final. É muito importante e um sinal que você gostou do nosso conteúdo. O prefeito de Xangrande, Diogo Alexandre, foi indicado como candidato à reeleição pelo Avante nas eleições deste ano. A convenção partidária, que reuniu também o PL e o PP, foi realizada nesta segunda-feira, dia 14, no auditório do Hotel Highlander, na zona rural de Xangrande. O evento contou com a participação dos pré-candidatos a vereadores dos partidos, que totalizam 51 nomes, bem como o agora pré-candidato à reeleição, Diogo, e seu vice, Sandro Advogado, além dos deputados Guilherme Uchoa Jr. e Sebastião Oliveira. Estamos aqui hoje em Xangrande para poder homologar o nome de Diogo, junto com o Sandro. Vamos, se Deus quiser, fazer essa noite de festa, de homologação, e a partir do dia 27, ir para a rua e pedir os votos a todas as pessoas de Xangrande. Para mim, estar presente nesse momento histórico é algo importante na minha biografia, de estar aqui nessa quarta edição da candidatura de Diogo. E agora pelo Avante, que é o nosso novo partido. Ao ser aclamado para mais uma disputa eleitoral como vice, Sandro Advogado demonstrou emoção e agradeceu pelo apoio. A convenção é o momento que os filiados, os correligionários, aclamam o nome dos candidatos. Então é uma satisfação quando as pessoas, por unanimidade, reforçam a mesma chapa da outra eleição. Então, quando o meu nome, o nome de Diogo, que as pessoas falam novamente o nosso nome, colocam o nosso nome à prova da população, é muita emoção, vem um vídeo, vem todo um filme na nossa cabeça, daquele calor humano que recebemos nas convenções normais, habituais. Nesse momento de pandemia não tivemos essa oportunidade. E isso dá saudade, vem rememorando muita coisa, os comícios, os eventos políticos que a gente sabe que não vai ter nessa eleição. E assim, um dever cumprido também. Diogo Alexandre vai para a sua quarta disputa pela prefeitura de Xangrande, agora aos 43 anos. Hoje foi uma noite, um momento, um dia, muito marcante na minha vida. E a emoção, ela toma conta de todos nós, que podemos participar desses momentos, porque ela começa, esse momento, a trazer uma retrospectiva de vida, tudo o que passamos, toda a nossa história política, até chegar a esse momento, que para mim é um privilégio enorme, de poder disputar pela quarta vez um cargo a prefeito do município de Xangrande. Então, estou muito feliz, sei da responsabilidade, que é grande e não é pequena, mas vamos aí buscar honrar essa escolha, junto com todos os filiados, os partidos que fazem parte dessa conjuntura política. Para ele, essa será uma eleição diferente das anteriores, em que participou, muito em virtude da pandemia de Covid-19, que afetou também a realização dos eventos políticos. Estamos passando, atravessando essa pandemia, onde cria, algumas vezes, uma sensação que já passou, mas não passou. Temos que ter cuidado, tomar cuidado e, de fato, cumprir todos os protocolos, todos os decretos que determinam pelas autoridades sanitárias do nosso país, para que possamos atravessar esse processo democrático no Brasil todo, sem perder a vida, porque uma vida não tem preço, sem perder a vida de nenhum brasileiro. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto